MÚSICA 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 Tô me sentindo carente Nunca mais me ligou Bate a saudade da gente No quarto, boca do terror Saudade da quicada malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Bata vai, bata vai, bata vai Ai, 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 ai Eu faço quando você sinta Com as caras de marrenta Todo dia eu vou sem mais Ai, 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 ai Eu faço quando você joga Com esse aleco perigosa Pra gente é bom demais Ai, 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 ai Eu faço quando você sinta Com as caras de marrenta Todo dia eu vou sem mais Ai, 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 ai Eu faço quando você joga Com esse aleco perigosa Tô gelidinha bonita Ai, 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 ai BRC! Bora, vai, vai!